Música Amados irmãos, conheça o projeto Centro de Elevação da Consciência, a primeira cidade-luz do Brasil na Chapada dos Veadeiros, próximo a Brasília, Alto Paraíso. Link estará no primeiro comentário fixado deste vídeo. Segue aí. Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Saúl, defina a intenção e escolha confiar no amor. Há apenas um. Cada ser consciente e senciente é um aspecto inseparável e eterno daquele um, dentro do um há um número infinitamente vasto de campos individuais de consciência que estão em um, e em um estado de unidade uns com os outros, e nesse estado a cada um é constantemente capaz de interagir, e se comunicar com todos os outros, esses números vaste, individualmente ou em massa. Tão vastos são esses números que estão além da compreensão humana, de fato, na realidade os números não têm sentido, são apenas um aspecto da ilusão que, como o tempo, é útil enquanto você está em forma. Não há limites para a sua capacidade de se conectar, de um para um, de um para todos e de todos para um. Na forma a que causaria o caos, na realidade o caos não acontece e não poderia acontecer. Muitos de vocês descobriram que têm habilidades psíquicas ou de canalização, a capacidade de se comunicar com aqueles nos reinos não físicos, ou têm amigos ou conhecem outras pessoas que podem fazer isso. Mas todos vocês têm essa habilidade, não é incomum ou raro, é apenas que alguns estão cientes dessa habilidade em si mesmos e aproveitam, enquanto a maioria não está. Você pode desenvolver-o com bastante facilidade, como fez João, pedindo, quando estiver dentro de seu santuário interior sagrado, ajuda e orientação para fazê-lo. Então, alguém de sua equipe de apoio espiritual estabelecerá uma conexão com você, e o ajudará a avançar em seu processo de despertar. À medida que você continua avançando, em direção ao seu despertar, faça a escolha de tornar-se consciente dessa habilidade e aproveitá-la regularmente, fazer isso é extremamente reconfortante. Pois ajuda a remover quaisquer dúvidas que você possa ter sobre a realidade, mãe barra pai barra Deus, fonte, ou sobre o que é o amor. Porque quando você escolhe ir fundo em si mesmo e permitir que o amor o abrace, você pode sentir o calor e o conforto de seu abraço. É a força vital todo poderosa que fortalece todas as formas físicas, algo que a maioria das pessoas dá como certo, a menos que doenças ou ferimentos chamem sua atenção enfraquecendo suas formas físicas. Com isso, o medo ou o pânico geralmente se instalam, e eles correm para obter ajuda médica para seus corpos. Isso é bastante natural e pode produzir uma excelente cura corporal. No entanto, raramente ou nunca aborda a origem subjacente da doença ou lesão. Esta poderia ser uma intenção pré-encarnacional, organizada para coordenar uma mudança pré-planejada no caminho da vida humana de uma pessoa, depois que uma série de lições essenciais foram aprendidas e integradas, ou pode ser uma tentativa do eu superior da pessoa de chamar a atenção, para um desvio importante e é perturbador do caminho de vida pré-planejado da pessoa. De qualquer forma, quando tal evento ocorre, pode ser extremamente alarmante e trazer muito sofrimento para a pessoa envolvida. Em uma situação como essa, a capacidade de ir fundo dentro de si mesmo para o santuário interior sagrado é mais benéfica. Se uma pessoa não está espiritualmente consciente, ou consciente de que o significado da vida não é apenas sua sobrevivência humana, isso pode ser muito difícil de lidar e depois seguir em frente. Portanto, estabelecer contato com alguém de sua equipe de suporte não físico pode ser muito útil e reconfortante, pois demonstra claramente que você nunca está sozinho, mesmo quando essa parece ser sua experiência. Vocês estão todos em um relacionamento permanente e inquebrável com o um, embora na maioria das vezes não estejam cientes disso por causa do véu ou névoa, que vocês coletivamente, escolheram colocar entre sua forma humana e seu verdadeiro eu. Nenhum de vocês jamais está separado de sua fonte, mãe barra pai barra Deus, mesmo pelo instante mais imensuravelmente breve, a separação de qualquer tipo está totalmente além dos limites da possibilidade, todos vocês estão sempre em um porque existe apenas unidade, o atual conflito e caos em todo o planeta é muito visível, devido ao conflito bélico, clima e distúrbios geológicos, bem como a sempre presente divisão política, intolerância religiosa, étnica e racial etc. É uma indicação clara de que as pessoas estão despertando ao longo dos tempos, enganos e corrupção que tem atormentado a humanidade, não é novo, está apenas se tornando muito mais visível à medida que fica claro que o MSM não é mais uma fonte confiável de notícias, tornando-se uma máquina de propaganda para governos e seus ricos benfeitores, em parte devido ao nível mundial melhorado de educação ao longo dos últimos dois séculos, juntamente com a capacidade técnica muito recente para que as pessoas comuns possam se comunicar com qualquer pessoa em quase qualquer lugar do mundo instantaneamente. Esta crescente consciência planetária é um aspecto essencial do processo de despertar coletivo, porque estar desperto é estar consciente. Surgir com essa consciência é a percepção mais poderosa de que somente o amor pode curar suas aparentes diferenças. Não há diferenças entre nenhum de vocês na realidade, seu estado permanente de existência eterna, porque todos vocês são uma família, a Sagrada Família de Deus. Vocês apenas esconderam essa verdade de vocês mesmos ou a negaram para julgar, o jogo ilusório de experimentar a separação, e então se envolver com os muitos tipos de conflito que ela apresenta a vocês, medo, raiva, ódio, ressentimento, julgamento e condenação dos outros, um aspecto importante desse jogo de separação, sempre retornam ao originador, enquanto na forma, você pode experimentar dor e sofrimento maciços, e é muito difícil para você aceitar que é irreal ou ilusório, quando você pode ver e sentir isso com seus corpos físicos, que são capazes de serem restaurados à saúde completa se você permitir o amor plenamente em suas vidas. Aqueles de vocês que estão se tornando cada vez mais conscientes de sua natureza, verdadeiramente divina também estão se conscientizando de que isso é algo que vocês sempre souberam nas profundezas de seu ser. No entanto, ainda estando em forma, seus egos fazem o máximo para convencê-los de que a forma é sua única natureza, e estão constantemente encorajando o seu medo, e a exigência, concomitante de proteger seus corpos do perigo, dano e desecarne o tempo todo. Então, eu gostaria de confirmar fortemente para você mais uma vez que você é amor. E, como você bem sabe, o amor é tudo o que é, como humanos, vocês aprenderam a excluí-lo, a desconfiar dele, porque sua experiência real, embora irreal, é que os seus corpos precisam de proteção física, para mantê-los livres de dor e sofrimento e para garantir sua sobrevivência. Parece claro para suas mentes humanas racionais, guiadas por seus egos, que o amor sozinho não pode deixar de fornecer isso, No entanto, se você estabelecer a intenção e escolher confiar no amor, e sempre interagir com os outros com intenção amorosa, descobrirá que suas vidas humanas fluirão muito mais livres e suavemente. É quando você desconsidera sua verdadeira natureza e vive uma vida na qual medo guia e dirige, que você introduza ansiedade, dor e sofrimento em sua vida e na vida dos outros de forma regular, ou, talvez até quase contínua. Você é amor, então seja amor. Não se esconda da realidade disso, porque isso leva a sentimentos de indignidade, inadequação e incompetência. Você então se comporta ou age como se esses sentimentos fossem válidos, confirmando para você a crença de que, assim como você é, você é inaceitável para Deus, e assim você se recusa a reconhecer que o amor é quem você realmente é, se isso é ou foi um problema para você, faça questão de aceitar plenamente cada complemento amoroso que lhe for oferecido, ajudando assim a entrar em um estado de autoaceitação válida e amorosa. É o estado perfeito em que Deus o criou e do qual você nunca partiu. Com tanto amor, Saúl, canalizado por Jonas Mamã. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe, muita... Vitória da Luz Abertura Abertura